Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago os melhores trailers de games que passaram nessa semana. Começando pelo trailer de lançamento do Devil May Cry 4, que ganha uma edição especial remasterizada com gráficos atualizados e até novos personagens. E nessa semana chegou o tão aguardado Batman Arkham Knight. Infelizmente ele veio com problemas no PC, né? De qualquer maneira, confere aí o trailer de lançamento dele legendado. E a Microsoft divulgou um novo trailer bem curtinho, mas também bem legal, do Gears of War Ultimate, remasterização do primeiro Gears que vai chegar ao Xbox One. Ainda sobre a Microsoft, eles divulgaram um vídeo para mostrar o novo modelo do Xbox One inspirado em Forza 6. O console vem todo em azul e tematizado, muito bacana. E o controle também teve direito a uma nova versão para esse bundle, que vem com o jogo Forza 6 e 1TB de armazenamento. E a Sony também lançou um vídeo para divulgar o seu novo modelo do PS4 com 1TB. O visual é praticamente igual, o que muda mesmo é o espaço de armazenamento. No vídeo, eles falam justamente sobre como o jogador pode ter mais games, DLCs, mapas, personagens e tudo mais. E esses foram os melhores trailers de games da semana, galera. Curtiu o vídeo? Não esquece de dar um like, compartilhar com os amigos das redes sociais e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos, né? Até mais, valeu e tchau!